O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Sejam bem-vindos ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, você que ainda não comprou as capinhas lá na GolCase, você não sabe o que tá perdendo. Eu sou mega suspeito pra poder falar da GolCase, porque eu, pelo menos há três anos, sou consumidor da marca, né? Meu celular é muito bem aí, ó, personalizado com as capinhas da GolCase. Essa capinha aqui, eu tinha ela já pelo menos dois anos, e agora a que eu uso no meu atual telefone é essa aqui, ó. A GolCase é a seguinte. Ela tem uma linha exclusiva de produtos oficiais e licenciados do Vasco, que vão desde capinha de celulares, garrafas térmicas, como essa daqui, ó, maravilhosa. E também carregador de celulares, carregador portátil e mochila, tá? E lembrando que, por ser produtos oficiais, você comprando o Vasco ainda ganha royalties. E o mais bacana, comprando duas capinhas de celular, vocês levam quatro. Tem mais de duzentas variedades de modelos de aparelho, não é só pra iPhone. E você usando o nosso cupom promocional que tá passando aí na tela, GOVASCO, vocês ganham frete grátis e também ganham um desconto adicional no carrinho. E pra quem é meu seguidor de outros clubes, Fluminense, Botafogo, Flamengo e alguns outros clubes grandes brasileiros, também tem linha exclusiva desses outros clubes. Tem linha da Disney, tem linha da Marvel, é uma festa lá GolCase. Tá chegando aí dia dos pais, você também tem umas capinhas personalizadas aí de pai e filho lá na GolCase. E ó, incrível, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Comprou a capinha da GolCase aí, irmão? É pro resto da vida e tu vai virar a fazão da marca, valeu? Tamo junto. Bom, dito isso, vamos trazer algumas novidades. Primeiro, o Vasco da Gama anunciou a camisa número um, né? Inclusive as fotos foram tiradas lá no Amazonas. Muito legal o Vasco aí se aproximando do torcedor Off-Rio. Inclusive a ideia de fazer esse ensaio foi homenagear o torcedor Off-Rio e foi escolhido o estado do Amazonas. Mandar um beijão pra toda a galera que mora lá naquela região. E a situação é a seguinte. Tá passando pra vocês aí na tela algumas fotos. A camisa já está disponível pra venda. É a linha que honra ser. Já tinha a camisa branca com a gola preta e dourada. E agora é a camisa preta com detalhes aí também em dourado. Inclusive o Vasco fez um showroom lá na Vasco da Gama Saf, na sede lá do Shopping Metropolitano. E apresentando aos lojistas tanto a camisa nova que foi lançada agora e está disponível para compra. Assim como também já o Uniforme 3 que em breve será lançado e deve ser alusivo aí aos camisas negras. E tem novidade. Recentemente agora o Vasco lançou uma camisa retrô alusiva ao Brasileirão de 1997. E pro ano que vem vai ser lançado a camisa alusiva ao título da Libertadores de 98. Espero que eles sigam essa esteira aí e façam também a camisa de 2000. Que é a camisa do vice-campeão mundial do Vasco, campeão da Mercosul e do Brasileirão daquele ano que era a Copa João Avelange. Acho até que o Vasco comeu mosca e demorou pra fazer essa linha retrô. Porque o camelô já está vendendo há um bom tempo. Tem uma galera trazendo da Tailândia aí. Tem muita gente inclusive em São Januário já usando as camisas retrô do Vasco aí. Mas enfim, pelo menos a capa teve a ideia e lançou. Fica aqui agora só um questionamento. Porque aquela camisa de 2000 é muito icônica. O símbolo da Assi, né? Do patrocínio. E aí como é que faz? Eu acho que eles vão lançar a camisa sem o patrocínio aí da Assi. Tá? Enfim, tomara aí que a galera curta. E hoje é um dia de um cara que eu sou muito fã. Gosto muito tanto do atleta como da pessoa. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes e estar com ele. Algumas vezes. Hoje é aniversário do Nenê. Um cara que eu tenho um carinho muito grande. Se tornou meu ídolo. Eu não sei qual é a sua relação com o Nenê. Como é que você enxerga. Só um bom jogador que passou no Vasco. Do Diego Lopes de Oliveira Rodrigues. Ele virou sim o meu ídolo, tá? Então um cara que eu guardo um carinho muito grande. Nenê. Que Deus te abençoe. Tamo junto, ó. Tamo te esperando lá no Futebolácio Podcast, tá? E eu deixei passando pra vocês na abertura do vídeo. Um vídeo bem bonitinho. De uma collab que o Vasco fez. Eu sempre gosto de dar crédito. Então vamos ao crédito aqui. Com o Vascaíno que fez essa artezinha do Nenê. O arroba dele é Canal Traceja. Tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha lá. Ele trabalha com ilustração e design. Parabéns, irmão. O teu trabalho é incrível. Ficou muito legal aí, né? O design feito no papelzinho aí. E as vozesinhas do Nenê. O cara, tchê! Viralizou no Campeonato Estadual. Saudade, cara. Saudade do meu bom velhinho. Infelizmente, nem tudo que é bom dura pra sempre, né? E ver o Nenê jogar sempre foi muito gostoso. Agora vamos trazer a novidade sobre a situação do pleno do STJD. Para domingo, jogo às seis e meia contra o Atlético Paranaense. Mesma coisa. Portão fechado. Jogo em São Januário. Mas o Vasco tá brigando para conseguir botar público na partida contra o Grêmio. Que é só na outra semana, 6 de agosto. E o Vasco conseguiu uma vitória parcial. Qual foi a vitória parcial? O Vasco vai poder receber em São Januário. E aí eu quero ver a força dessa galera. Tomara que muito que eles representem lá toda a torcida do Vasco. Já que os marmanjos aqui, os homens, não vão poder ir. O Vasco conseguiu a liberação para crianças de até 12 anos de idade. Acompanhado por adultos. Sendo que tem que ser mulheres. Mulheres de qualquer idade. Não vinculadas a nenhuma torcida organizada do Vasco. Pessoas de qualquer idade e gênero com deficiência visual. Surdos, caldeirantes, autistas e outros portadores de necessidades especiais. Ou seja, os únicos homens que poderão estar no estádio são homens com deficiência. Agora, para finalizar, vai o fechamento da nota do GE. No entendimento da justiça desportiva, o Vasco poderia jogar contra o Grêmio com presença parcial da torcida em São Januário. Mas há uma decisão em vigor da justiça comum, que impede o clube de abrir os portões do estádio. O processo que corre no Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos ainda não foi encerrado. E aguarda a opinião com uma perita, que vai analisar os laudos de segurança de São Januário. Portanto, ao menos por enquanto, o Vasco terá que enfrentar o Grêmio em outro estádio, se quiser crianças e mulheres na arquibancada. Se essa decisão na justiça comum não for modificada, o Vasco não vai poder receber esse público que eu acabei de mencionar na colina histórica. Vai ter que jogar num outro estádio, porque São Januário segue interditado para receber público. Tá bom? Então, essa era uma outra informação importante que eu gostaria de dividir com vocês. Agora vamos ao mercado da bola. Atualização sobre a situação do atacante Abel Hernandes. O Vasco fez a proposta ao jogador e chegou lá também, batendo na porta do Penherol. O Penherol não quer liberar o jogador, conta com ele, ele é peça importante. É o artilheiro da equipe, nos últimos 19 jogos, 9 gols marcados. Uma média ali próxima a meio gol por partida, que para atacante é excelente. Ele marcou dois gols agora na vitória da última partida da equipe do Penherol. E o jogador até agradou e veio com bons olhos um retorno ao Brasil. O que que pesa para o Vasco fechar o negócio? O jogador tem que dar uma forçadinha de barra e realmente querer vir ao Vasco. E como ele só tem mais cinco meses de contrato com a equipe dele, aí o Vasco botar uma quantia lá para tentar forçar o Penherol a liberar. Mas eles não querem negociar. Se fizer um negócio, é a contra gosto. Novidade, informação do companheiro Matheus Gilbert, lá da Arena Cruz Maltina. O Vasco oficializou a proposta pelo atacante Michel Santos, jogador do Tadieres de Córdoba. E a informação que eu tenho para trazer para você é a seguinte. Inclusive, ele conseguiu contato com o presidente do Tadieres, André Asfaci, que confirmou a proposta do Vasco. E por hora, a do Vasco é a melhor. Um outro clube brasileiro também mandou uma proposta, aspas, para o presidente do Tadieres. Tem duas ofertas do Brasil pelo Michel Santos. Uma delas é a do Vasco. Ele foi questionado se a proposta agradou. Ele disse ainda não, mas foi superior à do outro time. Temos que esperar. O mercado começou a aquecer. Em dois anos e meio, Michel Araújo fez 36 gols. É o máximo artilheiro do futebol argentino. Sobre valores, o presidente do Tadieres falou que é sigilo dos clubes. Ou seja, ele não quis abrir o valor aí da proposta do Vasco. Outra situação, informação dada também de primeira pelo perfil da Arena Cruz Maltini, confirmada pelo Globo Esporte... Ou pelo Globo Esporte... Pelo Lance Net, através do jornalista Joel Silva. O Vasco procurou o Meia Júnior Sornossa. Aquele mesmo equatoriano que jogou no Fluminense, no Corinthians aqui no Brasil. Ele foi oferecido no começo do ano, mas o Vasco à época não tinha interesse. Ele tem contrato com o Del Valle até final do ano que vem. E o Del Valle só negocia o jogador pagando 3 milhões de dólares. Inclusive, por esses dias agora, o Independiente Del Valle vai estar fazendo a final... Aí eu esqueci o nome da competição, que é o campeão da UEFA Europa League contra o campeão da Copa Sul-Americana. Então, Sevilha e a equipe aí do Independiente Del Valle vão fazer uma final. E ele está focado nessa decisão. O Del Valle vai jogar as oitavas de final da Comebol Libertadores. O jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil, mas tem que se acertar lá com o Del Valle. Lembrando que o Vasco não honrou com o compromisso assumido pelo negócio de empréstimo lá em 2020 ainda com o atacante John Sanchez. Então, o Vasco ainda tem uma pendência com a última negociação que o Del Valle fez com o Vasco da Gama. Então, isso é um fator que pode também dificultar a negociação. O Vasco tentava o Lanzini, o Lanzini disse, não, não, não quero rugar em Vasco da Gama. Então, o negócio não vai acontecer com a gente, mesmo com a chegada de Ramon Dias. O Vasco está atrás de outras opções para reforçar a Meiuca. Beleza? Então é isso, galera. Se eu encerro a nossa terceira e última edição do dia, amanhã, próximo às 5, 5 e meia da manhã, eu estou voltando com a nossa primeira edição. Beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o dedo no like que ajuda bastante o meu trabalho. E, pô, de verdade, não é porque eles me patrocinam, não, de verdade eu consumo os produtos da Golcase, ó. Fala sério, também tem teu nome, o número aqui, ó. Olha que capinha incrível. Essa aqui é alusiva à camisa 3 do Vasco ano passado. A Off White também é pretinha. Essa aqui, meu irmão, essa capa aqui é um espetáculo da natureza. É isso, link tá aí, ó, primeiro comentário fixado. Compra lá, tá chegando o dia dos pais aí, tu compra duas capinhas, leva quatro, dá pra dar pro teu pai, pro teu irmão, pro teu parceiro, ainda ficar com duas pra você. Se você for casado ou tiver um namorado, dá pra presentear a mesma também, beleza? 1, 2, 3, putibolaço. Tamo junto, família, qualquer momento, de volta a baixo abduto. Valeu, fui! É nóis! Alá, nenê, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!